Estou gravando. Saudações, tricolores, Pacholada do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Está no ar o Papo Pachola. Eu sou o Arroba Aquele Mário na apresentação. Papo Pachola, que completa também oito anos junto com a Rádio Pachola. É um prazer estar aqui todo esse tempo conversando com vocês. Sexta-feira, dia de Grêmio. E tem muita coisa para falar do Grêmio, inclusive contratações. É isso aí. Vamos falar de contratações sobre o Juan Iturbi, que vai jogar no Grêmio. O Grêmio surgiu aí e as informações durante o dia sobre a contratação desse jogador foi já confirmado e falaremos sobre ele. Vai gerar um debate na bancada aqui, já de cara. Também vamos falar sobre Michel, que não foi descartado ainda. Segue no radar do Grêmio, ainda segue sendo a convicção de Renato Portaluppi, junto com a presidência tricolor. João Pedro e Cuiabano sentem dores e são dúvidas para domingo. E também vamos fazer aqui o palpitão KTO. É isso aí. Vamos lá. Chega deixando o like, compartilha. Importante, se tu não é inscrito, te inscreve no canal da Rádio Pachola, que ajuda muito no crescimento da rádio nas redes sociais. Em oferecimento de kto.com, onde a diversão acontece, usa o promo code Pachola com a letra maiúscula, que tu vai ganhar 20% a mais no teu primeiro depósito. Tem link da Centauro, nosso parceiro, aqui na Rádio Pachola. Tu, clicando nesse link que está aqui na descrição, tu faz a tua compra do teu manto sagrado ou qualquer produto esportivo que tu deseja comprar, que ajuda também a Rádio Pachola. Arroba o Bano Tricolor. Boa noite, meu velho. Boa noite, boa noite, boa noite. Pois é, hoje o dia foi movimentado. Hoje eu estou na expectativa para ver a opinião da galera sobre o novo reforço do Grêmio também. Cabeça não roubada. É, e o final de semana também a gente tem o Flamenguinho, né? Vamos lá, vamos para cima deles. Calma, calma, que ali o buraco é mais embaixo para brincar, hein? Vou roubando, calma, calma. Vamos com calma. Arroba o Everton Leite, boa noite. Boa noite, gurizada. E aí, salve, salve, todo mundo que está acompanhando a gente aí. Já quero te pedir para te deixar teu like, né? Está assistindo o vídeo? Deixa teu like aí. E vamos que vamos. É, bastante coisa para falar de Grêmio. Temos o Flamengo para lá frente, mas sexta-feira... Meu, que sexta-feira maravilhosa, cara. Sexta-feira, boa. Nunca vi... É guinete hoje, gurizada. É guinete, é loucurada. É, pode tomar quanto quiser. Você está liberado. Está liberado. Até nega-véia, hoje vai nega-véia, mas cada vez vai dizer assim, vai, 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 que hoje tu merece. Ele foi. Ele foi! Nós vamos falar sobre isso. Ele foi. Tem mais gente para ir, mas ele já foi. Eu ia te sacanhar, eu ia falar o Brandão Professor. Arroba o Brandão, tem que botar o Brandão, né? Tem que botar oi, né? E aí, Brandão? Boa noite, meu velho. Boa noite. Mário Albano, Everton, Babton, toda apaixonada aí. Bablon. Sextou. Sextou. E domingo tem um grande jogo contra o Flamengo, que nós vamos falar aí. Vamos falar da contratação também do Grêmio, sobre, quem sabe, outras contratações ainda que estão por vir, né? E é isso aí, vamos lá. Vamos falar de Grêmio hoje de novo, né? É isso aí. Todo dia, todo dia, dia de Grêmio, arroba Babton, o Babton Leão. Boa noite, meu. Boa noite, Marião. Boa noite, Brandão, Albano, Everton, todo mundo. E a Grêmio Estada que está nos acompanhando aí. É um dia bem movimentado de possíveis chegadas e também saídas, né? Não podemos ainda deixar certo a saída porque estava apenas no avião. A gente não pode comemorar tanto. Tem exame médico, tem um monte de coisa. Então, calma, eu ainda vou esperar um pouco mais para falar sobre esse acontecimento de saída. Mas, claro, vou pedir para você deixar o seu like e também compartilhar o link dessa live porque, cara, informação, tu sabe, descontração é tudo aqui na Pachola. É o Grêmio, não adianta. Vamos embora, sexta-feira. Boa, é isso aí. Sextou, sextou, gurizada. E não vamos perder tempo. Nós já vamos começando aqui sobre a primeira pauta do programa que é sobre Juan e Turbi. Vai gerar debate na mesa. não sei se vai ser um assunto polêmico, mas talvez aqui não seja uma unanimidade este jogador. Vamos lá. A pergunta que não quer calar. Vocês aprovam a contratação do Iturbi? Sim ou não? Eu quero saber de vocês cinco aqui. Vocês quatro. Vai lá, Albano. Começa o Albano agora. Vai lá. Cara, batendo papo aí com o Bábito, que eu acho que ele tem mais informações para passar para a galera, eu dei uma desanimada, mas eu vou voltar ao mesmo aspecto que eu analiso o Diogo Barbosa, que também é assunto, que ele não pode ser um jogador ruim no momento que ele jogou em grandes times, meu título com grandes times, Palmeiras, Cruzeiro, eu também acho que ele, eu vou chamar ele de YouTube, o YouTube, ele... Netflix. É, o YouTube. Ele não pode ser um cara ruim, olha os times, olha a bagagem do cara atrás, então tudo bem, já foi considerado um novo Messi, mas não confirmou, mas também, Jean-Pierre já foi considerado o novo Ronaldinho, o Tyson também, o Jean-Pierre também. Mas ele jogou nos bons clubes por ele ou é porque o empresário é bom? Bom, cara, aí não sei, o que a gente vai ver por aqui. O empresário deve ser bom, está aqui no Grêmio, é bom. Está aqui no Grêmio? Vem para a Clube Grande. Não deixa eu esquecer, né? Não, você ter passado para outros clubes antes do Grêmio? Eu concordo com o Brandão, porque o Marcelo Hermes foi para o Benfica, lembra? É. Empresário bom é isso aí, cara. É verdade. Mas, ô meu, bom, eu vou dar minha opinião por último, tá? Eu quero trazer... Os números deles não são bons, é surreal. Eu quero pegar a opinião de vocês, porque eu acredito que primeiramente vocês não, daqui a pouco eu não devo acompanhar tanto o futebol italiano e tal, até por conta de trabalho, correria, às vezes não dá. Ô, Brandão, o que tu acha dessa contratação aí? Olha, também não tinha informações dele, né? Mas, hoje, podendo ler, ver vídeos, que estão falando sobre ele, é um jogador que não empolga, né? Não empolga pra mim, porque é um jogador que tem aí, tem quantos anos? 20 e... 30. 30 anos. 78 jogos aí, os últimos 78 jogos, ele tem 8 gols, né? É, ele tem, ele tem uns números até pra trazer aqui já pro debate, ó. 9 assistências. Segundo o Transfer Market, tá? O Juan Iturbi, né? Jogador argentino naturalizado paraguaio. Ele tem 78 jogos e 8 gols e também 9 assistências pelo time da Grécia, lá que ele joga, que eu não vou arriscar falar o nome, tá? Porque é bem complicado. E esses 78 jogos em duas temporadas? Três temporadas? É, 2022, 23, né? E a sua maior passagem em números de gols e também de jogos foi pelo Pumas do México, com 93 jogos, e aí 12 gols, né? E 9 assistências. Então, os números, como disse o Albano, não ajudam. Pra um jogador de ataque, né? Não é um... Atacante... Que empolga, né? É ruim, né? Então... Atacante... Mais pra não, como o Mário tá perguntando sim ou não, mais pra não do que pra sim. Mas tem mais informação só sobre ele que eu quero pra vocês debater. Ele é canhoto, tá? Todos os sites de futebol e coisa colocam ele como um ponta esquerda. Mas o Dal Piaz, nosso colega aqui comentarista, também com a ajuda o Léo Oberher, o próprio Nascimento, a gente foi conversando e ele é ponta direita. Joga a perna trocada. E joga a perna trocada. E aí é uma coisa que a gente tem que analisar. O Grêmio não tem esse jogador, né? Na base tem o Rubens e que o Nascimento falou que ontem que talvez não seja aproveitado. Então, se ele é ponta direita de perna trocada, aquilo que o Renato falou assim, ah, que vai vir um, talvez dois ou talvez três jogadores de velocidade é bem certo. E por isso que o Pfeiffer que trouxe a informação juntamente do Rodrigo Oliveira e do Paulo Nunes também fala, o Pfeiffer fala que o Michael não é descartado. Porque eu acho que esse jogador se joga pela ponta direita, o jogador do Grêmio não tem mesmo, né? É, eu só quero ver se ele é melhor que o Elias, que o Léo Schuch, esses caras todos que estavam aqui que o Grêmio dispensou. Prata da casa, né? É, e o Grêmio dispensou e eu não sei quanto vai ganhar, mas me parece, até porque não foi um jogador especulado, que foi um negócio de ocasião. Caiu de maduro, deve ter sido um negócio positivo, bom financeiramente e trouxeram, cara. O jogador estava livre no mercado, né? Exato, é. Ele estava livre no mercado, mas aí tem que ver a questão do salário, porque o Léo falou ontem que o Michel vai ganhando 700 pilos. É aquilo que eu volto a falar, que eu já falei, é impossível que nas pesquisas do CDD não tenha jogadores de característica que o Renato quer. É impossível. É impossível. Aí o Grêmio gasta um dinheiro com jogadores mais velhos, que é uma aposta que a gente não sabe se vai dar certo. Tem o Natan, que o Léo Nascimento adora. Se tem a procura aqui, ou procurar algum jogador com a mesma característica, né? O Natan, o Léo Nascimento adora, fala um monte desse jogador. Eu estou... É, falando nisso, o Natan também está no roteiro hoje, mas sobre o Iturbi, tem mais uma questão. Esses dias eu falei aqui até, e o Léo, né, que está dia a dia lá no CT, que traz muita informação para a gente, eu falei assim, poxa, o Grêmio podia, se vai atrás do Michael, que eu não digo que o Michael é o maior jogador e nada, eu só acho o valor muito caro, uma aposta, aquilo que a gente já cansou de falar. Por que não vai atrás do Romarinho ali, que está no Fortaleza, que é um jogador mais barato, que já está, né, que é, está por dentro do futebol brasileiro, o próprio Soteudo, que é um jogador que já está aqui também, né, que não precisa, por exemplo, que vem lá da Arábia, não precisa da adaptação e tal. Soteudo tem problema de lesão. tipo assim, são caminhos mais baratos, aí o Léo falou, não, o Grêmio não contrata ninguém acima de 29 anos, e o Romarinho tem 29. Se eu não me engano, é 29 anos que o Léo falou, até depois o Léo pode corrigir, o Léo Nascimento, mas são jogadores não de muita idade avançada. O Iturbi tem 30 anos, tem 30 anos, e vem de um futebol pouco competitivo. Eu queria saber como que é essa contratação, cara, como é que é o molde, né, em questão de salarial, cara, porque é uma contratação que ninguém sabia que o Grêmio estava em busca desse jogador. Foi meio que do nada, ocasião. Porque eu acredito muito que seja um negócio de ocasião, uma oportunidade que apareceu para o Grêmio, tá, é o que eu acredito. Eu não tinha essa informação e pelo visto, quase ninguém tinha essa informação sobre o Iturbi, tá. Eu tenho recordação do Iturbi do PES 2016. É, eu joguei muito no PES 2016, cara, eu era viciado naquele jogo de 2016. E aí quando tu fazia o Master League lá, tu comprava ele com 18 anos, se eu não me engano, tinha overall de 78. Os 18 anos, tu olhava, bah, mas 18 anos com 78, cara, isso aí, quando tiver os 24, vai estar batendo 90 de overall. Só que, na real, na real, na real mesmo, é um jogador que não estourou, né? Não, não estourou, não veio. ficou na promessa. Ficou na promessa. tem mais uma questão, Mário, ali pesquisando sobre o Iturbi, depois que vem a fala dos repórteres trazendo sobre o Grêmio, o Goiás teve muito perto de anunciar ele em fevereiro deste ano, neste mesmo ano. O Goiás não foi, com todo o respeito, mas não foi o Palmeiras, não foi o Flamengo, não foi o São Paulo, não foi o Galo, sabe? Não foi o próprio Cruzeiro que está vindo num momento de conturbado, que está buscando se reestruturar. Não, foi o Goiás. Então, me preocupa, sinceramente. Pode dizer assim, ah, o Babto reclamou, o Babto acho que é muito dinheiro pelo Michel, agora está achando o cara. Sim, me preocupa, eu acho que, ou é 8 ou é 80, não, a gente tem que achar o meio termo, né? É uma grana, né, pelo Michel, né? Mas acho que pode ser que corresponda, por mais que seja, se entregar tudo que o Renato espera, ele acredita que o Michel vai fazer uma grande diferença sobre o VTube, esse cara aí, o nome estranho, o VTube. Olha, eu confesso que muito, muito pouco, sou sei dele, o que eu fiquei sabendo de números foi que o Babto pesquisou, o Brandão disse que viu uns videozinhos dele, mas eu não tenho tempo para ficar vendo vídeo, né? Aí, eu tenho outras coisas para fazer aqui, né? Eu tenho as horas, eu tenho as horas, eu tenho as horas, eu tenho as horas, passa o dia todo vendo o vídeo. Eu tenho as minhas horas dedicadas para a rádio para pesquisar, né? Produzindo, produzindo, Boa, boa, canalha, está virando canalha. Não, mas é... o nosso seguidor aí, está convivendo com a Bela Mires. O que, pelo que eu, a gente estava trocando uma ideia, o Bábito ali, tipo, o cara é muito parecido ali com os números do Campas, né? Então, tipo, será que vai ser um outro Campas que vai vir para cá também e vai vir com uma expectativa de pá, vai jogar um grande futebol? Eu tenho uma tese, uma tese de jogadores que a gente não cria expectativa e acaba dando certo. Talvez o Iturbe entre nesse hall aí de jogadores que a gente não criou muita expectativa e pá, correspondeu. Tem um cara que a gente não criou expectativa nenhuma quando chegou e hoje é ídolo, né? Qual deles? O Jeromel. Ah, sem dúvidas. Entendeu? Tipo, que chegou, ninguém sabia quem era, mas para aí, mas para aí, o Jeromel, a gente não criou expectativa muito mais pela entrevista que o repórter lá espanhol dá para a Gaúcha. Porque o Jeromel, se tu pega os números, ele tinha sido destaque no Colônia. Ah, mas na segunda divisão, mas tinha sido destaque no próprio Campeonato Espanhol, quando ele jogou nos times menores, ele sempre foi destaque. Ele não é um jogador assim, por exemplo, o Iturbe, a gente fala que era o novo Messi lá quando começou a sua carreira. Faz tempo que a gente pega os números dele e ele não apresenta grande coisa. O Jeromel ganhava prêmios individuais já nos clubes que passou. Mas, Barb, então o grande problema é que ele está chegando já com essa marca de ter sido comparado ao novo Messi. É isso que vai gerar a expectativa da torcida. Mas 13 anos atrás. Não, isso deu uma rolada ali nas tamiladas, os torcedores não falam sobre isso, ele ser comparado ao Messi. Todo mundo fala assim, quando despontou o jogador que tinha um grande, tinha um futuro promissor. Hoje em dia não acontece isso. É que nem o, lembra o Lucas Mugli, eu acho que é, né? Que vem para cá também para o Brasil jogar, acho que ele vem para o Flamengo primeiro, nossa, todo mundo achava que era uma grande revelação do futebol argentino e hoje em dia, cara, não rolou. Ele não está rotulado, sabe, como assim, o novo Messi? Não ficou sendo... Na verdade, o Rotler que ficou assim, a promessa que não rolou. O Brunão falou antes assim, olha, Felipe, não, não tanto desse tamanho, assim, porque o... Meu amigo, meu amigo. Não, não, mas tipo assim, não, não, é que o jogador, o jogador ficou com essa fome, o Bruno, ficou, todo mundo falava, falava do Bruno, uma expectativa enorme, e depois falava, ah, Bruno Soneca, o Iturbe continua jogando, mas era uma expectativa gigantesca que não alcançou. É, publicado, né? Mas, né? Chegou, vai chegar, quer dizer, chegou não, vai chegar, vamos, cara, vamos receber ele bem. Como o Mário está falando, aquela expectativa da tese dele, que daqui a pouco é um jogador que não se esperava nada, é um Diego Clementino. É, de repente, Júlio Viçosa. E falando em Urtube, o Pedro Júnior. E falando em Urtube, o nosso resolveu, nosso Urtube, tá ligado quem é? O Roger? Deu problema? Mandou agora pra mim. Bah, cara, vou falar ao vivo aqui. Meu Deus. Eu ia dizer, poderíamos todos ficar sabendo. Mandou agora pra mim, isso seria legal. É totalmente fora da pauta aqui, Babito. O Roger, que é nosso membro, inclusive, a gente deixa aqui um abração pra ti, e estima melhoras, tá, em tudo. Ele mandou uma mensagem aqui pro, pro Everton, tá. Boa noite, amigos. Venho por meio dessa mensagem pedir ajuda. Infelizmente, ontem pegou fogo na minha casa, devido a um curto circuito no forro. Perdemos tudo o que trabalhamos durante 12 anos, eu e minha esposa. Foi tudo muito rápido, só deu tempo de nós sair, e queimou tudo. Infelizmente, só sobrou lembranças da nossa casa. Peço de coração, quem puder ajudar, com qualquer valor, agradecemos muito de coração. O nosso, muito obrigado pela atenção, e Deus abençoe as famílias de vocês. Bah. Cara, ele mandou aí algum pix, alguma coisa? O pix tá aqui, eu vou, vou passar o pix aqui, tá, o pix dele é o telefone. É 51 9955 13 513 o banco é o Cicred, e o nome dele é Roger Magnus Braga. Pix, 51 9955 13 513. Velho, qualquer valor ajuda nesse momento. Qualquer coisa. Eu vou fazer, vou fazer, vou terminar aqui a gravação do programa, e vou fazer, vou ajudar, cara. Bah, tá louco. Força as fotos aqui, cara. É, mandou as fotos, vídeo ali. Que bom que eles estão bem. Sim. Imagina se é dormindo, cara. Exatamente. E não dá tempo de sair. Bada. Que merda isso. Enfim, né. Bom, vamos tocando aqui, gurizada, vamos tocando agora, passando aqui pra, pra, pra próxima pauta, que é sobre o Michael não estar descartado, né. O Grêmio segue, né, querendo a, a contratação, a compra do Michael, e, mesmo com a vinda do Iturbe, o Grêmio não desiste, né. Mesmo, mesmo com a vinda do Iturbe, o Grêmio não desiste da contratação do Michael. Cara, é a convicção do Renato, né, Babton? É a convicção do Renato e ninguém vai mudar isso, né? Tá claro isso aí. É, tá muito claro. E também me deixa muito claro, Mário, que com a vinda do Iturbe, né, o Grêmio vai mudar o estilo de jogo. Porque o Grêmio não foi atrás de um extrema pra ser uma fuga, o Grêmio foi atrás de um novo modelo de jogo. Se vai atrás do Iturbe, que é um extrema que joga pela direita, de perna trocada, e o Grêmio continua atrás do Michael, que é um extrema pelo lado esquerdo com a perna trocada também, Brandão, o pensamento do Renato é voltar por 4-2-3-1. E, cara, isso é uma coisa que tá muito clara pra mim. Tá muito clara pra mim. Se tu vai atrás de dois extremas, ah, não, eu quero um extrema pra eu poder mudar o jogo. Ok. O Michael serviria. Tendo o Zinho, o Natal, o Natal Fernandes da base. Mas se tu vai atrás de um extrema pra cada lado do campo, ah, meu filho, eu acho que aí vai mudar o estilo. Será que vem pra ser o titular? Pra mim, vem pra ser a opção. O Iturbe? Será que... Não, o Iturbe sim é que a gente tá falando do Michael, né? Se o Michael vindo, como o Renato tá pedindo, e a direção, e a informação é de que o Grêmio continua negociando com o Michael, que o Iturbe não tem nada a ver, o Grêmio tá contratando um ponta pra cada lado do campo. E tu não vai gastar dinheiro num ponta pra cada lado do campo se tu não for jogar com os pontas, né? A minha percepção é essa. É, sim ou não, porque pode diversificar, né? Uma hora joga um direito, outro um esquerdo, de acordo com onde a zaga tiver mais fragilidade, Mas é que se tu jogar só com o extrema, tu fica torto. Olha quando entra o solzinho, o Grêmio fica torto. É o estilo do jogo do Grêmio. É o pé de um em cada lado, né? O Cuiabano não é o extrema. O Cuiabano, quando faz ali, ele vai até a linha de fundo como fosse um lateral, né? Às vezes ele anda pra dentro da área, porque é treinado isso como o Bitelo. O Bitelo também gosta de ir à linha de fundo, fazer aquela tabela. O Ramiro fazia isso, né? Sem tanta velocidade, os guris fazem. Quando digo o Bitelo, né? Que não é um jogador tão veloz. Mas, na minha percepção, jogar com o extrema só, o time fica torto. Eu acho. Mas o Michael, cara, eu na minha concepção, sem dúvidas, um bom jogador que se chegar vai vestir a camiseta do Grêmio e vai sair jogando. Mas eu tenho algumas preocupações. A primeira preocupação é o tempo de adaptação. Porque ele vem de outro país, né? Aí já tá vindo no meio do ano, já viria no meio do ano. Aí vai ter que se adaptar, até pegar, vai ter que pegar no tranco. E aí, daqui a pouco, não consegue jogar o que achava que ia jogar. O que jogava lá, já bate a cabeça lá, já começa a ficar tristão. O jogador perde a confiança também. É, não, cara. E ele tem esse problema, né? Da questão da depressão. Então, eu acho que é um baita jogador, cara. Vou ficar muito feliz se vier. Mas eu me pergunto, às vezes, com esse dinheiro, quantos jogadores poderiam ser contratados, né? Sim. Cara, eu tô aqui pensando agora nessa questão. E, tipo, o Renato tem total convicção nele, né? Ele tem muito. Total. Cara, que seja 29 milhões. Antes se falava 40 e poucos, agora 29. Por 50%. Cara, 29 milhões de reais daí pra contratar uns dois jogadores, assim, nota 7, nota 8. Com certeza. No mínimo. Uns dois jogadores. Ah, e tudo que eu queria eram os 21 do Campaz e volta. E aquela coisa, né? Jogou muito bem no Goiás. Jogou muito bem, né? O Campaz. Jogou muito bem no Goiás. Jogou muito bem no Goiás. E destacou. Mas o Goiás, né? Com todo respeito, né? A responsabilidade é outra. Foi pro Flamengo. Não foi bem. Foi bem depois que o Renato recuperou ele. E agora foi pro futebol que não é tão... Pois é. Tristoso e conhecido e que todo mundo vai olhar. Então, eu acho que... Mas o Mundial ele jogou bem, cara. O Mundial ele entrou bem. Não, o Mundial ele jogou bem. Mas é que... Tem que ter uma sequência maior. Acho que é muito dinheiro pra idade também. Acho que... É novo, cara. Tem 27 anos. Acho que, como o Mário falou, daria pra contratar uns dois, três jogadores aí. Eu também... Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Entre o Michael... Convicção, né? O Renato tem extrema convicção que vai dar certo. Que vai. Que vai ser o que ele já procura. Que vai resolver. Que nem o Campas. Quando contrataram o Campas por 21 milha, era pra resolver. E olha aí o que que deu. Mas ali eu acho que faltou. Poderia ter rendido mais. Esse ano, acho que ele poderia ter sido aproveitado. Poderia ter rendido. Porque ele fez uma pré-temporada, ele foi aproveitado no começo e depois... Mário, é o segundo que entra desse outro lado lá e que fala a mesma coisa. É, né? Vai daí, Babi. Mas o seguinte, se vocês tivessem a grana e pudessem contratar Michael, 27 anos vindo do futebol europeu. Do futebol europeu não, do futebol lá da Arábia, né? Das Arábia. 25 anos jogando aqui no Brasil no Bragantino por 8 milhões de euros. 25 anos o Arthur, que o Palmeiras recontratou. Tá. Eu acho ele mais jogador que o Michael. Eu acho o Arthur mais jogador. E já tá aqui, né? E já tá aqui. Já tá aqui, já tá acostumado. É isso. O Brandão não concorda contigo, Babi. Não, eu acho o Arthur bom jogador. Isso. O Brandão concordou. Mas o Arthur já não tá no Palmeiras? Eu entendi o contrato. Sim, ele recontratou. Não pode ser nem opção. O Palmeiras vendeu por 6 milhões, né? Por 27 milhões de reais, 6 milhões de euros em 2020 pro Bragantino. E ele já, ele tinha sido emprestado pro Bahia antes, se eu não me engano. Ou pro Fortaleza, agora não lembro. E ele foi bem lá no Palmeiras. E não é que ele tava mal no Palmeiras tanto que o Bragantino paga uma nota e que o Palmeiras tinha muita gente no elenco. E ele vai pro Bragantino, cara, e lá no Bragantino eu falava todo ano, ah, se o Grêmio tivesse condições de contratar, segurir. Só que era muito caro. Só o Palmeiras pra contratar um Flamengo. Entendeu? Só que, velho, é do preço do Michael. O melhor negócio que o Palmeiras fez na vida chama-se Diogo Barbosa. Me lembrei agora, não sei por quê. Falou o Palmeiras, me lembrei. Ah, mas ele jogou bem lá. Não, mas olha por quanto venderam ele. Ah, não, tá. Quando venderam ele até pode ser, mas o tempo que ele ficou lá a gente pode dizer que ele jogou bem. Tanto que quando ele veio, ele veio pro Grêmio com tipo assim, bah, beleza, vamos resolver lá atrás. Ele tava na reserva e tava em... Sim, já tinha outros caras que estavam lá se sacando. Ele sai de lá embaixo e com boa parte da torcida dando graças a Deus. Nos últimos jogos que ele fez lá. Eu tenho uma amiga palmeirense que nem torcedora do Palmeiras, que nem nosso torcedor do Grêmio. E ela mandou mensagem pra mim assim, ó, muito obrigada. E hoje a gente tá mandando mensagem pros fulgurros. E hoje a gente manda... Não, não, eu já comecei a campanha pra fazer uma estátua do Diniz. É o Dinizismo. O Dinizismo tá bem louco em Porto Alegre. Hoje o Dinizismo tá... Tem um cara, inclusive, se o Diniz estiver nos acompanhando, tem um cara chamado Lucas Silva que joga demais, cara. Aquele ali é... Bom camisa 8. Se entrar no time do Palmeiras... Jogou... Era titular no Real Madrid. Acerta o time do Palmeiras. Não, e é o melhor o batedor de fora da área do Grêmio. Nossa, meu, bate uma bola assim. Pra fora, né? Se jogasse futebol americano era touchdown em todos os chutes. Se pra vocês lembrar sobre os negócios do Palmeiras, tem dia que é da casa e tem dia que é do caçador, né? O Palmeiras uma vez pegou vários jogadores nossos aí e também nos mandou o Barcos, né? Que eu não sou fã, mas resolveu muito mais que os jogadores que a gente mandou pra ele. Ah, mas o Barcos é... O Barcos fez a marca dele aqui, né? Beleza, que bom que tu acha assim. Eu não. Foi do Marcos, do Grêmio. O Barcos, ele fez... O Barcos é um programa. O Barcos é um programa de uma hora. Querendo ou não, ele deixou uma marquinha aqui, velho. Ele contribuiu. Quanto o União Frederiquense, quanto o Goiás, É, mas o Barcos, na opinião da torcida ali, tem uma divisão, assim. É, tem um balanceado. Tem cara que nem o Barco do Globo. Mas o melhor negócio que o Palmeiras teria feito na vida foi quando ele ofereceu três jogadores em troca do Jampi. É, dá. Naquele lá... Mas eu acho que o Palmeiras... Ah, mas aquele tempo eu acho que... Acho que o Palmeiras ficou feliz que não rolou, né? Sem dúvidas, né? É, talvez o Jampiard nem teria saco pra ir pra lá. Mas é que na época... O Veiga teria vindo, né? Na época, na época a gente tem que lembrar também, né? Viria o Veiga, viria... Scarpa. O Scarpa. Não me lembro quem mais. Só que, cara, na época... O Rony. Na época, não era os gremistas... Na época eu não queria. Não era os gremistas que achavam o GPR bom. É, porque... Não era só os gremistas. Era o Galvão Bueno e o Tostão, cara, escreveu uma coluna pro Javier. Aí hoje ninguém dá bola pra ele. O Tostão, cara. Cara, o Jampiard foi naquele programa de segunda do Galvão, o Bem Amigos. Bem Amigos. Dali pra frente foi só pra trás. Não, dali... Dali pra frente nunca mais ele conseguiu jogar. Era mais fácil ter ido no Toro House. Não, e só pra eu encerrar sobre o Michael Eraturo, o Palmeiras tava conversando com o Michael, lembra? E o Palmeiras optou por contratar o Arturo. É, não, mas aí também tem a informação de que o... O Michael não iria pro Palmeiras, né? Sim, ele quer o Grêmio, cara. Ele quer o Grêmio por conta do Renato. Cara, o que eu... Falando bem sério mesmo, tá? Por mais que a gente possa até discordar ali, criar uma... uma certa dúvida sobre o Michael, o valor do Michael, os jogadores que a gente poderia trazer no lugar do Michael, cara, uma coisa a gente tem que louvar. Ah, o Palmeiras quis ele, cara. E ele preferiu o Grêmio. Ah, então em Palmeiras ele seria titular, né? Cara, qual jogador hoje não quer? Reserva do Dudu. Não seria titular no Palmeiras, no Grêmio. Mas qual jogador não quer? Meu, jogador é... Opa, o Bernardo, tu joga bola. Jogador de futebol é competitivo. Ele pode ir como reserva pro Palmeiras, mas no treino, no dia a dia, quando ele entra no segundo tempo ele dá a resposta, se o Dudu não tiver dando resposta perde a vaga, mano. Tá aí o Pedro pra confirmar que nem sempre... Tá aí o Pedro do Flamengo pra confirmar que nem sempre é ruim ir pra um time grande... O Grêmio não quis ir pro Grêmio por 200 mil a mais, cara. É, exato. Ou 300, alguma coisa assim. Foi pro Flamengo? Aceitou pro Flamengo, né? Sim, aceitou. E aí foi lá e hoje todo mundo se tu for perguntar se prefere ele ou o Gabigol todo mundo prefere ele. Mas aí eu vou falar uma outra tese. Eu acho que o Pedro é jogador de Brasil. Ah, mas... Já era pra ter ido pra Europa e não foi. É tipo o Gabigol na Europa. Não, ele foi lá em duas temporadas que ele é titular do Flamengo e até agora não sei o que. Mas ele foi pra Europa e não deu certo. É que eu só discordo do que toda a galera preferia. Não, mas não deu certo agora que deu certo? Mas ele não tá bem... Quando ele sai daqui ele é um jogador ok, tipo... Bom jogador, bom centroavante, mas não era o Pedro de agora. Tá, mas ele era um jogador promissor assim como foi o Gabriel Jesus, assim como vai o Hendrick, assim... E tem uns que dão certo. O Gabriel Jesus não existe. Ah, o Gabriel Jesus, cara, a gente pode falar o que quiser dele, mas no Palmeiras ele foi multicampeão, no Manchester City ele foi multicampeão, ele só não vai ser campeão agora no Pipoker do Arsenal. A carreira dele... Se a gente tá avaliando os números aqui agora do Iturbi, que tá vindo com números péssimos pro Grêmio, a gente não pode falar mal do Gabriel Jesus, que cara... Eu, eu concordo, tem jogadores que dão certo na seleção... Ah, mas a gente não tá vendo o Gabriel Jesus. E tem jogadores que dão certo na seleção, tem jogadores que não, concordo com isso. Isso acontece. Agora, cara, ele sai do Palmeiras campeão brasileiro, ele chega no Manchester City, desde que ele chegou ele ganhou todos os campeonatos inglês. Todos. Eu acho que se ele não ganhou todos, deve ter ficado um só sem ganhar. E agora no Arsenal, pela primeira vez na vida, depois de muitos anos, pela primeira vez na vida não exagero, mas depois de muitos anos o Arsenal quase foi campeão. Então, cara, ele é um cara vencedor e onde ele passa ele deixa uma marca. Só que eu não concordo muito com o Albano na questão de a galera toda prefere o Pedro no lugar do Gabigol, já não concordo. Eu não vejo com essa disparidade toda. É que o Gabigol, ele fez gol na final da Libertadores. Você já viu os números do Gabigol? Nas duas finais. Mas aquela primeira lá que em 2019 que o Flamengo estava perdendo o título em cinco minutos ele meteu aqueles dois gols. Vocês já viram os números do Gabigol? O Gabigol faz gols mais decisivos, né? Fala aí. 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 Mas você já viram surreais. É sério mesmo. Ele pode ser tudo que falam. Não estou avaliando isso. Agora, os números desse maluco tem que separar o real. Tem que separar o ranço. Tem isso. Mas o time ajudou muito, né, cara? O time encaixado que ele estava, pô, servia ele ali. Na época estava ele o... Esqueci o nome do Garça, o perna de Garça. O Bruno Henrique. Cara, os dois eram uma máquina ali na frente. Tanto que quando naquela... Naquela jogo de Libertadores que teve na Arena que a gente foi um a um que o Pepe fez o gol no segundo tempo no final, cara, se não fosse aqueles que tinham uns quatro gols anulados pelo VAR, nós tínhamos uma varada e depois nós tomamos cinco lá. É, mas é isso mesmo. O Jael no Grêmio não foi mal, mas o Jael conseguiu render até um certo ponto com o time encaixado. Ah, mas o Jael meteu um golaço no Granal, né? Não, ok. Pô, meteu um golaço de fora que... Mas não tem nada a ver com o que eu estou falando, olha só. Num time encaixado, num time encaixado, claro que tu foi bem. O Jael foi até um certo ponto e era um baita time do Grêmio. Aquele primeiro semestre de 2018, meu, o Grêmio voava e o Jael foi bem. Imagina um Gabigol ali. O Gabigol não foi bem porque o time é bom, porque ele é bom, cara. Ah, sim, mas eu digo, teve a contribuição do time pra ajudar ele a destacar o treino dele, entendeu? Ninguém ganha sozinho. Ninguém ganha sozinho. Mas tipo assim, meu... O Soares teve uns jogos que o Soares jogou sozinho. Temos que concordar. Os números do Gabigol são surreais, cara. É incrédulo. Mas os números do Gabigol eles são construídos com um time muito forte, né, cara? O Gabigol sozinho não vai trazer esses números. Óbvio. Sim, não, porque é... É o que eu disse. O Soares. O Soares está tirando leite de pedra porque até agora não encaixou um jogador com ele, velho. Mas a hora que encaixar, tá louco. A hora que encaixar o Soares vai derreter ele, igual. Ao que tudo indica, sim, mas até agora nada. Ele está tirando leite de pedra, velho. Os números do Soares são muito bons. Quantos passos pra gol ele já tem na temporada, velho? Uma coisa que a gente tinha falado no programa passado... Aliás, quantos gols o Soares tem na temporada, né, hein? O Papo... Não tinha os números, não tem? 14 ou 14, parece. É, eu ia falar 13 ou 14. Uma coisa que eu tinha anotado que eu tinha visto no debate sobre o programa que a gente falou anterior do Ferreirinha. Falaram o Ferreirinha que a Tietchan Cat e o Ferreirinha poderia ser titular. Aquele gol que o... Segundo gol contra o São Paulo que o Soares ele dá o passe pro Reinaldo. Olhando aquela jogada e analisando se fosse o Ferreirinha no lugar do Soares, eu acredito que o Ferreirinha não tinha dado o passe. que o Ferreirinha ou teria tentado deblar pra passar pro meio dos caras ou teria tentado chutar. E a visão que o Soares teve ali, ele... Tanto que os caras acharam que ele ia bater. Entendeu? E ele deu o passe e pegou o cara numa perna meio trocada. Ô, Brandão, quero me enlouquecer. Ele tá comparando o Soares com o Ferreirinha. Não, não tô... Não tô comparando. Não tô comparando. Tu tá comparando o raciocínio que o Ferreirinha teria e o raciocínio que o Soares tem em casa? Óbvio! Não, óbvio como? Não, cara. Não tem como... O Soares também. É isso que eu tô falando. Tipo, se fosse trocando o jogador. É essa a visão que eu tô tendo. Foi muito longe. Tu foi muito longe. Não, óbvio que eu fui longe. A cabeça do Everton foi... A minha cabeça tá sempre longe, cara. Everton, volta aí, meu. Volta aí. Não, mas eu tô... Eu tô analisando ali, meu. Volta pra terra, velho. Porque daí a hora... Porque na hora que o Ferreirinha e o Soares em algum momento eles jogarem junto, velho, a bola caiu pra ele num momento num passe decisivo daquele ali, ele não vai dar o passe. Quantas vezes a gente já viu o Ferreirinha pegar uma bola que poderia ter passado pro Grêmio fazer o gol? Ele tentou fazer tudo sozinho e não fez o gol. E quantas vezes ele passou? Ah, mas olha o número de vezes que ele passou e o número que ele não passou. É muito maior. Olha os números do Ferreirinha. Aqui na minha live, olha aqui, ô, Babi, eu tinha perguntado sobre os números do Soares. Aqui na minha live no TikTok, o Cris falou 14 gols e 8 assistências. É, eu tô tentando só pra... Eu tô tentando abrir aqui mas tá assim, ó. 14 gols e 8 assistências. Tá carregando. É muita assistência e muito gol. Tá sim, tô tentando abrir Ó, tá quase empatado com o YouTube. Com o YouTube? É verdade, é verdade. A diferença é que ele jogou quantos jogos? A diferença é que faz 15 anos que ele tá com esse número. É. A diferença é que o YouTube jogou 92 jogos e fez o peso. O terceiro do Soares teve o gol mais bonito no mês de maio, né? Porra, aquele gol do Grenal não tem jeito, né? E é em clássico, né? Que dá mais peso. Dá mais peso. É em clássico. É, mas eu concordo melhor. Eu acho que o gol do Cruzeiro é mais bonito. O gol do Cruzeiro... Ele acha o espaço... Aliás, né, se a gente parar pra analisar, não faz gol feio, né? Falam que o Dodô é o artilheiro dos gols bonitos. Acho que é bom o Soares, só faz golaço, né? Ô, meu... Sabe que agora tu falou uma coisa, é verdade, Mario. Eu não me lembro de uma jogada, até porque talvez o Grêmio não consiga construir pra isso, mas aquela jogada que o atacante rola e o centroavante só bota pra dentro. É. O Soares não fez isso, cara. Ele rolou e botava dentro. Não, não fez isso ainda. Não teve essa oportunidade. De dar um passe assim? Não, de receber só pra botar... Só fechar e bater. É, isso é verdade. Ele é um cara que... Ou ele faz o pai da boa... É, gol brigado. É, exato. Tipo o gol do Reinaldo? Não, mas ele foi um passe, né? Não, mas o Reinaldo bate com qualidade, né? Não, é. Sinal, o bala não entra. E o goleiro ajudou, né? É, ia dizer, o goleiro ajudou também, né? O goleiro ali... Obrigado, Rafael. Hã? Obrigado, Rafael. Falaram que o goleiro ajudou. Cara, Cuiabano e João Pedro Sentem. Vou falar sobre isso aí rapidão. Segundo o repórter Jeremias Werneck, o lateral direito João Pedro sentiu lesão no treino fechado de hoje e é dúvida no Grêmio para encarar o Flamengo no domingo. Exame vai ajudar na definição. Cuiabano vai ser reavaliado também para saber se joga porque segue com dores nas costas. Puta, velho, mas que anos e cada do Grêmio, tá? Ainda por causa daquele jogo contra o Cruzeiro? Sempre tem problema no Grêmio. Com relação ao... Eu não tô nem falando do departamento médico, tá? Eu tô falando com o jogador que se machuca. Com relação ao João Pedro, o Léo Nascimento curtiu isso? Sim, porque ele prefere mil vezes o... Não faltou o nome dele. O Thomas Luciano? O Thomas Luciano. É. Não, mas o João Pedro... É que o problema total é que a gente não consegue manter esses dois laterais. A gente tá sempre com um machucado. Agora vai machucar os dois. Já aconteceu tanto que o Thomas Luciano fez partidos esse dia. Só que o Grêmio vai ter que repensar isso para o ano que vem, cara? Vai ter que repensar urgentemente. A gente tem dois laterais que até não... Que assim, não tô agora avaliando qualidade de ambos. Eu tô avaliando a questão física. Os caras não conseguem jogar. Aí não pode, né? Não, mas aí tem que ver também como é que tá preparado para a próxima vez esses caras, né, velho? Porque o cara toda vez se machuca. O que não pode é o que aconteceu esse ano da forma que nunca acontece. Tem uma pré-temporada bem extensa e os caras estão toda hora machucados. Exatamente. Não tem explicação. A gente se apresenta uma semana antes do gauchão. Aí já começa o gauchão. E já começamos a jogar e fazer a preparação física ao mesmo tempo. Quando o fim já não tem mais tanta preparação física e joga. Agora teve tempo para trabalhar fisicamente, para dar base, dar o pilar para os jogadores. E agora toda hora tem uma lesão. Isso aí que não consigo ainda, desde quando começou as lesões do Grêmio no gauchão, eu não consigo entender. Nos últimos treinos que teve, a gente viu uma preparação física deles fazendo meio que um fortalecimento muscular, né? Mas é, mas não é, né, cara? Mesmo assim os caras se machucam. Está faltando outro trabalho. Está faltando um trabalho de condicionamento para os jogadores, para eles terem intensidade. Então não adianta ficar botando peso nas avas, para a musculação. Falou a intensidade, eu lembro daquele jogo do Palmeiras, ó, meu, 90 minutos e os caras correndo, intenso. Então assim, ó, agora o Grêmio vai ter uma mini pré-temporada. O Grêmio vai ter 10 dias depois do jogo com o Flamengo. 10 dias para trabalhar. É agora. Se não pegar agora o preparador físico e fazer o trabalho correto, que eu acho que tem que ser de condicionamento, intensidade, emagrecer os jogadores. Ah, 10 dias para o Grêmio. Emagrecer os jogadores. Os jogadores ficarem com intensidade. O que vocês vão falar? Não é ficar fazendo o que eles fazem na preparação física de campinho reduzido. O trabalho físico hoje se resume a isso. Não tem coletivo, raramente tem coletivo. Quando tem coletivo é o time em reserva, muitas vezes que joga, o time raramente joga, porque é campo reduzido que já conta um trabalho de condicionamento, mas não, tem que fazer um trabalho mais específico. E o grande detalhe que nem o Reinaldo, nem o Pepe, eles se machucavam nos clubes de origem, né? Que eles vieram. Tem esse detalhe aí que não sai da minha cabeça. Mas tudo bem. É. É, mas também... Enfim. Cara, pode ser uma tese. O cara está estourado aqui, mas eu acho que não é nesse nível ainda, Albano. É que assim, ó... Eu não acho que é porque vieram para o Grêmio e porque o departamento do médico do Grêmio tem alguns problemas que eles se machucaram. Não acho. De verdade eu não acho isso. Agora eu vou bem na toalhinha. É, porque assim, ó... Está faltando complemento de preparação. Tu tem uma lesão de joelho, de tornozelo. O próprio coiabã nas costas. Isso aí acontece. Agora, lesão muscular e longa. Não, isso aí não... É, mas aí também acho que entra tipo uma pauta que a gente falou esses tempos atrás sobre como que o jogador, ele se cuida fora do horário de trabalho também. Também. Porque daí, aí eu puxo aquele exemplo que eu dei, cara, de um cara que se cuidava muito, que beleza, não entregava, não estava entregando dentro, dentro de campo, mas que fora dele tinha um baita exemplo de cuidar o corpo dele, que era o trabalho dele, que era o Cortez. Mas, mano, o Cortez, quando eu trabalhava na Guatemi, ele era um dos meus clientes lá. E, cara, ele estava sempre muito bem condicionado, sempre na academia, nas férias, era stories e ele só olhava ele treinando, fazendo fortaleza muscular, correndo, se preparando, cuidando da alimentação. Mas o Cortez foi se machucar e não foi por lesão muscular, foi num jogo que ele quebrou o dedão, velho. Na Bahia. Foi num lance... Foi num jogo, mas esse tipo de... Mas muscular, no Grêmio, o cara nunca machucou no Grêmio. Nunca esse tipo de lesão, as coisas ele não tinha, por quê? Porque ele cuidava e, querendo ou não, ele cuidava, tinha um fortalecimento muscular ali, né? Isso aí tem que mudar a mentalidade também de dirigentes, muitas vezes, sabe por quê? É. Na Europa, o cara leva o personal e o personal vai dar o treino fora do horário. E aqui, eu já tive situações de curizar a da base que proibiram de fazer o treinamento, porque tem preparação física, tem o preparador físico, tem a coordenação, tem a parte de fisiologia, tem tudo no clube. Então, tem essa parte também que eu vejo fora, poderia ser usado, muitos jogadores poderiam fazer o trabalho. Pedro Rocha, quando foi embora, levou o Guilherme aos caras. Mas tu não acha que dá um choque? Levou o Guilherme pra lá? Nem sei se tá com ele, mas deve tá com ele. Não tá mais, tá no Figueirense o Guilherme. Ah, ele foi pro Figueirense? Tá no Figueirense. Então, por quê? Pode fazer o trabalho fora, de complemento. Mas tu não acha que daria um choque? Não, mas é um conjunto, né? Não, mas não acho que seja um conjunto, cara, porque olha só, é a mesma coisa assim, se tu tem um médico, tá? Tu vai ser cuidado pra aquele médico, aquele médico vai saber o que é melhor pra ti. As teorias dos profissionais são diferentes. E se o profissional do Grêmio tem uma teoria e o profissional do jogador tem outra teoria? Não, mas aí tu mantém uma linha. Aí é um complemento que nenhum grandão mandou, entendeu? O que acontece normalmente, e tu sabe disso porque tu vive isso aí, o que acontece normalmente é um planejamento em que daí tem um espelhamento, um espelhamento do que a preparação física do clube pede com o que o teu preparador, o teu personal vai fazer fora. Aí o Grêmio muito provavelmente deveria, mas o Grêmio não permite, mas deveria o quê? Tá aqui o planejamento. Tá aqui o planejamento. Entendeu? O Douglas Costa, quando começou a despontar no Grêmio, o Douglas Costa tinha o personal e levou ele depois lá pro Bahia de Munique. Puxou, né? Por isso. Entendeu? Então ele já teve, o Douglas Costa levou o personal pra lá. Treinava aqui com ele, levou pra Alemanha. Aí começou a ter isso aí, Gil. O Pedro Rocha também levar. Acho que, cara, é um baita complemento. Acho que tem que ter. Acho que tem que ter. E pode ser isso aí que o Everton falou. Daqui a pouco, fora, o cara se descuida, o cara não dorme bem. O cara dorme tarde. Chega lá um rangão top. O que pode acontecer? Pode acontecer também do jogador ser meio fanático por treinar, não querer treinar, e o cara pode treinar além, treinar no time e treinar depois em casa, treinar além. E isso prejudicou o Cristiano Ronaldo? É, olha aí, o Cristiano Ronaldo era uma máquina treinando o dia todo. Ele é ainda, né? Corria com o pezinho nos pés e tudo. Mas aí vai de encontro o que tu tava falando. Daí tinha uma conversa entre a preparação dele e a do clube, né? É isso que eu tô dizendo, entendeu? E aí, meu, tudo, tudo isso que a gente tá falando, e aqui na mesa o cara que tem propriedade pra falar disso aí é o Brandão, inclusive, numa época da minha vida o Brandão me treinou. E treinei o Albano também. É, somos dois. Pra saltir, só que... Pro cara não conseguir respirar, é rapidinho o treino do... Só que eu queria dizer só o seguinte, a gente não pode falar muito disso aí, né? Brandão, tem que melhorar, hein? Porque nós somos dois gordinhos, né? Mas é que o futebol exige hoje? Preparação física e intensidade. Então, se for feito um trabalho de intensidade pra condicionar e emagrecer, cara, não tem como dar errado. O que eu queria falar sobre isso é o seguinte. Tudo muito bonito que a gente tá falando, tem o Brandão aqui na mesa, que é personal, professor, tem academia, tudo lindo, maravilhoso. Mas e o... E o jockey? Ele tem que fazer por onde, cara? Tem que ter cabeça, exatamente. A gente citou o Cristiano Ronaldo aqui, velho. Qual jogador de futebol faz metade do que o Cristiano Ronaldo faz? Qual jogador? Quer ver um jogador... Ô meu, dá pra contar nos dedos, velho. Quer ver um jogador que é muito... O Cristiano Ronaldo não tá na Coca-Cola. Um guri de vinte e poucos anos aí vai abrir mão dos rolezinhos, vai abrir mão de dar uma voltinha com uma gatinha, vai... Porque tem que abrir mão, velho. Pra alcançar o que o Messi e o Cristiano Ronaldo alcançaram, meu, tem que abrir mão de muita coisa da vida. Quer ver um exemplo de alguém que poderia ter chegado, não sei se mais longe, mas talvez, muito parecido com o que foi o Cristiano Ronaldo e o Messi? O Neymar. Mas ele não abriu mão. Ele não abriu mão, cara. Ele quis abraçar tudo. Ele quer ser streamer, ele quer... Ele quer ser pai, ele quer namorar, ele quer pegar gente, ele quer ir pro carnaval, ele quer... Tá certo, hein? Não julgo, não julgo. A gente tá aqui debatendo sobre o que que eu... E eu, Neymar. O que que ele quer. Ele queria ser o melhor do mundo. Pra ele ser o melhor do mundo, ele teria que abrir mão de alguma coisa. Tá, mas olha só, ele ganhou todo esse dinheiro. Ele ganhou todo esse dinheiro, todas as coisas, e ele ainda fez tudo isso. Qual dos dois será que é mais feliz? Eu acho que ele trocaria muito do dinheiro que ele ganhou. Mas é que é muito pessoal, cara. Qual dos dois é mais feliz, né? É muito pessoal, é difícil tu pegar e julgar, fazer um julgamento de quem é mais feliz. Nem tava na NBA agora, ontem. Se o Neymar é feliz não sendo o melhor do mundo e tendo tudo que ele tem, tá tudo certo. O problema é se ele vai dormir lá no travesseirinho dele, que deve ser maravilhoso. Inclusive, o travesseiro do Neymar deve ser maravilhoso. Quando ele deita naquele travesseiro, sozinho, quando não dorme alguém com ele, será que aquele momento lá ele tá feliz mesmo por não ter sido o melhor do mundo? Esse é o momento. Imagina tu. Não tem um bilhão de reais na conta, mas o que tu queria mais na tua vida? Ter sido o melhor do mundo ou campeão mundial pela seleção? Nenhum dos dois. Entendeu? Imagina. Ah, velho, aí é que tá. Que nem diz o grande Rafinha Basto, nenhuma hora ele vai no banheiro, quando sai do banheiro sai com um celta no bolso. Tu seria feliz assim, saindo com um celta no bolso, toda vez que eu vou no banheiro. Dependendo do tempo que tu... Se demorar um pouquinho mais, sai com... Eu vou no banheiro e deixa um celta no vaso lá toda vez que eu vou no banheiro. Não, vá. Não, mas... Ai, gurizada, nove horas aqui. Isso aqui é gravado, tá, gente? É gravado. São nove horas e a gente tem a última pauta, que é o Palpitão Cateol. Bora, bora, bora. Ô, Babiton, não. Eu só queria falar antes do Palpitão, só pra avisar a galera, porque o Grêmio noticiou e a gente quer noticiar também, teve renovação de contrato do Natal Fernandes, garoto da base, então o Grêmio já tomando todos os cuidados com o garoto, porque já apareceu no time titular, já tá sendo relacionado, então, além do Wesley Costa, que também agora vai ganhar a oportunidade, vai ser... está sendo relacionado pra essa partida contra o Flamengo. O garoto Natal Fernandes, que já tinha sido relacionado antes, agora tem a renovação de contrato, tomando todos os cuidados pra não perder de graça logo ali na frente, né, Brandão? E amanhã, né, amanhã é a final da Champions League, nós estaremos lá no Bar Opinião, junto no evento da Cateola, você pode também ver, você pode se cadastrar no link ali, entra em contato com a gente, que a gente dá uma mão, e... assim, né, eu sou... tem um cara que fala uma tese, eu não vou falar o nome dele, mas eu sou muito de acordo, eu acredito que o... que o Manchester City só ia vencer a Champions League, ou só vai vencer, quando ele tivesse um craque, porque na minha opinião, o De Bruyme é um grande jogador, mas não é craque, e eu acho que agora ele tem, que é o Haaland, que é um craque, e... eu acho que chegou o momento do Manchester City ser campeão, só que do outro lado tem um clube gigante, de uma camisa muito pesada, que tá louca pra acabar com essa festa, cara, vai ser um baita jogo, vai ser um baita jogo, dito isso, 3x1 Manchester City, olha, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver na KTOI pra ver, 3x1 Manchester City, 3x1? Cara, eu vou entrar aqui no site, entrei, entrei, eu vou fazer minha aposta que vai sair mais de 3 gols, é, eu botei, eu fiz uma loucurinha lá, loucurinha, não, eu fiz uma loucurinha, parece o baguncinho, não conhece o baguncinho que ele da internet? Eu fiz uma loucurinha, eu fui lá e... Qual é a tua loucurinha, conte? Conte, eu botei 2x1 pra Inter. 2x1 pra Inter? Ah, se der, tu vai tirar um baita pila, né? Bah, pior que eu não botei tanto dinheiro, eu só botei o suficiente pra ficar uma semana sem vir trabalhar. tá bom. Vamos ver quanto é que ele acha que tá valendo, se ele ganhar. 2x1, tá pagando 20x1. Vai lá, Brandão. Vamos pesquisar aqui as probabilidades. Era pra estar aberto, né? Tota o teu palpite, Albano, o que que tu acha? Cara, eu vou fechar contigo, 3x1. 3x1. Eu, eu como quero fazer uma aposta aqui de mais de 3 gols... Acabei de fazer a aposta, 3x1. 3x1. 3x1 na cabeça? 3x1, 4x1. Resultado exato é isso que tu botou? Sério? Eu só vou apostar que o Manchester City ganha, não vou apostar na cabeça. Mas o meu resultado... Eu nem sei se eu tenho dinheiro na minha banca, cara, deixa eu ver aqui. Eu também não tenho. Eu vou fazer que o Manchester City vai ser campeão. Campeões? Ah é, boa, Brandão, tem que cuidar isso, galera. Eu tenho 36 reais na minha banca. 36? Vou botar que vai sair mais... Vou fazer all-in agora. Vou meter um all-in aqui ao vivo. Vou meter 36? All-in ao vivo aqui agora. Tá, eu vou fazer um all-in também na minha conta. Eu tenho 36 e 65, eu vou botar os 36 e 65. Eu vou fazer isso também, Márcio. Num jogo só. Eu vou fazer. Eu tenho 2 reais e 24 centavos. E é isso aí que nós vamos fazer. Não, mas o Brandão, foi bom tu ter falado isso pra alertar a galera. Ah, eu me cadastrei na KTO e apostei que o Manchester City ganhava e o Manchester City ganhou nos pênaltis e eu não venci. Ó, tu tem que ali abrir a tua aposta, tu tem que apostar que o Manchester City ou a Inter de Milão serão campeões. Se tu vai apostar só na vitória e o time ganhou nos pênaltis, porque tem prorrogação e pênaltis, tu não ganha aposta. Então tu tem que apostar quem será o campeão da Champions League 2023, barra 22 e 23, né? 2022 barra 23. Eu acredito que vai ser Manchester City e não vai ter pra ninguém amanhã. Acredito que chegou o momento do Guardiola ganhar uma Champions League sem o Messi. Meu, eu acho que esse jogo vai pra prorrogação, tá? Não vai ser no tempo normal. Não duvido. Não vai ser no tempo normal. Não acho que vai ser no tempo normal. Cara, tá 1,50 Manchester City, Vitória. Isso. 6,66 Inter de Milão. Exatamente. Aí tem aqui... O que que é isso aqui? Tem o imprimir mercados e por tempo, né? Porque tu pode jogar ali também a questão por tempo que é interessante. Daqui a pouco tu pode jogar que o Manchester City vai ganhar só o segundo tempo. Ah, pode ser. Pode ser. Pode ser. Tá, quem é que já fez aqui? Tu já botou 2x1? Eu botei. Eu vou jogar... Eu não vou jogar na cabeça os 3x1. Ah, tu não vai? Eu vou... Eu aposto que é 3x1, mas a minha aposta é que vai dar o Manchester City. Eu vou jogar que o Manchester City vai ser campeão. Bah. O meu AKTO... Tu montou uma, Brandão? Montei. Canta tua aí. Então vai lá. Botei vitória no tempo normal pro Manchester City. Botei que ele vai ser campeão e que o jogo vai ter mais de 3 gols. Baita. Ah, boa. Botei... 5 pila, que fica 15, né? São 3. Volta 25. É, não é muito, né? Ah, deu uma desanimada. Porque essa é a probabilidade. Volta quanto, Brandão? Volta quanto? Já paga o x? 25 pila. Não, mas já paga. Tá bom, né? Ontem eu ganhei 13 reais, né? Eu apostei na vitória do Jim, na vitória do Flamengo e na vitória do Olímpia. Deu os 3. Botei 5 e ganhei 18. O Olímpia apareceu ontem, né? Deu uma figurada o Olímpia ontem. Interessante. Cara, vocês... Ah, então todo mundo acha que vai dar o Manchester City. Não, o Everton acha que vai dar o Inter de Milão. O Inter de Milão 2x1 pra nós ficarmos bem felizes. No tempo normal. Gol detor. Gol detor normal. Gol detor. Gol detor. Gol detor. Gol detor. Gol detor. Gol detor pra enlouquecer lá, Cateola, enlouquecer o Baro Pinião. Todo mundo lá. E o gol do Manchester City vai ser do jogo. O que mais vai ter naquele Baro Pinião é a gente com a camisa do Manchester amanhã, cara. Eu já não acho. Eu não vou. Eu acho que mais vai ter a gente com a camisa da Cateola. É, Cateola amanhã. Eu só coloco a camiseta. É, camisa do Cateola. Pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu só coloco a camiseta do Grêmio e da Cateola. Eu não tenho outro time. Ah, eu também. Eu vou estar de camiseta do Grêmio aqui. Bem bonitinho. Já falei que eu sou tira detalhes. Vou até pegar essa que tem na rádio aqui, autografada pelo Renato e vou ir com ela. Vamos tomar um... Pelo Soares. Calma. Pelo Soares. Só um fala. Calma, vamos calmar, vamos organizar para o Silvio. Vamos lá, Brandão. O que que Brandão estava falando? Vai, vai, vai. Conversou com quem, Brandão? Sotili. Isso. Olha aí, Sotili. Conta a história agora. Vai. Sotili vem, diz que vai vir aí tomar uns tragos com a gurizada. Bah! Amanhã? É, amanhã. Amanhã está vindo aí o Sotili, boleiro. Cara, eu vou fazer o seguinte. Já que o Poptão e o KTO está focado na Champions, porque tem um evento da KTO amanhã na Opinião e nós todos estaremos lá. Estaremos lá. Eu vou fazer algo diferente. Eu estou fazendo agora aqui. Eu estou pegando todo o meu dinheiro. Ao vivo. Cara, todo o meu dinheiro é R$36,00, tá, gente? Graças a Deus. R$36,00 não falta na minha vida. R$36,00. Estou pegando esses R$36,00. Estou colocando vitória do Grêmio no domingo na cabeça. Tá? R$36,00 mesmo. E ao Grêmio não adianta. Aqui, ó. R$36,00. Está botando vitória de quem? R$36,00. Vitória do Grêmio no domingo contra o Flamengo. R$36,00. Está dando quanto? Se você botar vitória do Vasco junto aí, Nova York? Eu boto R$36,00 e volta R$207,00. Bah, já dá para pagar o café da semana. Está aí, ó. R$207,00. É boa, hein? Na cabeça. Vitória na cabeça do Grêmio. Se o Mário ganhar, segunda-feira, Bapitão, vem mais cedo que ele vai pagar o almoço para nós lá no restaurante. Já dá para pagar o sushizinho. Falando sushizinho... Não, comemos ontem, sushizinho. Já, né? Já foi. Já foi. Quer sushi toda hora, galera? Tudo que dá. Tá, acho que eu tenho fôlego para sushi toda hora. É normal. Acho que eu aguento toda hora sushi. Cara, e tu, Obano, qual é o teu palpite? Ele já deu? Já dei. Três a um. Três a um. Ah, vocês dois estão no mesmo... Botaram, é. O meu foi dois a um. Fizeram dois a um. Fizeram conjunto. Eu acho que amanhã o... Amanhã... Amanhã o City, ele começa a entrar no hall dos clubes grandes do planeta Terra. Porque hoje, ainda e ainda, o City vai ter que comer na máfia de jocorroza. O Grêmio é maior que o City. É verdade. O Grêmio é maior que todo mundo. Não, é verdade. Eu não falei brincando. Eu falei sério. É verdade. O Grêmio é muito maior que o City. É. Desculpa quem... Os corneteiros que vão xingar nós depois, mas é verdade. Muito maior que o City. E não é porque é o Mário. É porque... É verdade. Ô, louco. Chegou a ficar um silêncio. Mas é verdade, meu. É o Grêmio, é o Grêmio. Entendeu? É o Grêmio. Hoje, ainda, falando nisso, quando eu tava vindo pra cá, uma amiga minha falou assim pra mim, fui comprar uma camiseta do Grêmio pro meu pai. Que absurdo. Tão vendo o quê? Aí ela falou exatamente isso. É a camiseta... Parece que é a camiseta do Manchester City. E eu falei, mas o Manchester City... O Grêmio é muito maior que o Manchester City. Então... Nem se compara. Não tem comparação. É. Aposta feita. Fechou? Aposta feita aqui. Fiz. Peguei todo o meu dinheirinho, R$36,00, e dei um all-in aqui. É uma vitória. Nós vamos comemorar aquela... Mano, vamos derrubar aquele até ao lado. Mas eu acrescentei mais um jogo. Atlético Mineiro e Bragantino. Ah, Bragantino. Vitória do Atlético Mineiro. Joga em casa. O Hulk tá voando. Ah, o Hulk tá... E o próximo jogo nosso na Arena é contra quem? Contra o Hulk. Não, contra o... Curitiba. Curitiba, é isso. Curitiba. Depois é contra eles. Não, depois tem mais um. Depois é contra eles. Depois é contra eles. Daqui um mês. Aí nós vamos derrubar o Hulk. Na Arena o jogo. Aí nós vamos ser... O meu jogo do primeiro turno. Aí o Hulk vai vir. Nós vamos ser o Rayogama do Hulk. Flamengo, Curitiba, América e Atlético Mineiro. Nós vamos ser os Rayogama do Hulk, daí. Eu quero muito jogo de domingo. Falando um pouquinho de jogo de domingo pra gente encerrar aqui. Eu quero muito jogo de domingo. Porque eu quero o Grêmio pegando um time bem difícil de jogar. Neste novo momento do Grêmio. Quando a gente enfrentou o Palmeiras... A gente enfrentou o Palmeiras com uma fala muito ruim do Renato. E aí desmotivou todo mundo. E deu no que deu contra o Palmeiras. Agora a gente tá num outro momento. O Grêmio tá numa ascensão. Eu sei que o Flamengo é o Flamengo. Eu sei. mas vamos pra cima e o Renato quer essa vitória eu tava olhando um vídeo eu tava olhando um vídeo o Grêmio de 2009 tocou 4 no Flamengo dentro do Olímpico Perea fez gol de cabeça Grêmio e Flamengo 4x1 lembra aquele time? se foi um passeio esse jogo 4x1 aliás o Olímpico viu grandes passeios do Grêmio no Flamengo a torcida do Flamengo às vezes esquece de algumas coisas eles ficam naquele papinho do 5 mas tem 6x1 no histórico 6x1, maior goleada maior goleada no histórico é nossa falando sério, os torcedores do Flamengo viram o Flamengo mas a maioria deles falam que se for pra unidade de Flamengo e de grandes jogos do Flamengo eles falam da época de Jorge Jesus pra cá a maioria a maioria dos torcedores do Flamengo é isso e o Jorge Jesus pra cá Jorge Jesus pra trás não se vê falar eles falam ali Jorge Jesus pra trás o Flamengo só teve a época de Zico depois não teve mais nada exatamente, entendeu? é isso que eu tô dizendo então tipo, Jorge Jesus pra cá daí ele vem ah Flamengo e o argumento deles e o argumento deles é aquele daquele jogo que eles fizeram 5x1 e nós lá não, é que o Flamengo era que nem o fim dava uma figurada ali em cima e caía de novo ia lá pra baixo o Flamengo tem o Campeonato Brasileiro tem o Adriano jogando muito bem naquele campeonato claro que sim, a gente entende mas tipo assim um time do escalão de cima o tempo o tempo todo que ele tá agora vocês torceram pro Grêmio em 2009 exatamente vocês torceram pro Grêmio vocês sabem de que eu tô falando Gurizada, fechou valeu Everton, Brandão valeu, valeu valeu aí também Albano, Babton tamo junto valeu Gurizada a gente vai ficando por aqui muito obrigado pela presença de todos compartilhem muito dá o like que é importante sejam inscritos domingo dia de Grêmio e estaremos lá no Hotel Parque Plaza 1903 vai tá muito massa vai lá a partir das 4 da tarde entre lá curta lá o bar que o bar é maravilhoso e vai ser bem legal te receber e vamos fazer lá tudo ao vivo de lá tá bom? Climão, Climão tamo junto tamo junto uma boa noite pra vocês e o Grêmio não adianta valeu salve tomou e o Grêmio não adianta e o Grêmio não adianta e o Grêmio não adianta e o Grêmio não adianta